Foi sem dobro tá galera Tome meu amigo, é desafiante 2 rapaz Desafiante foi pego com sucesso E agora eu vou mostrar atualmente Salve salve, nesse vídeo eu vou te mostrar a estratégia Mais fácil de usar Pra você conseguir pegar desafiante Aqui no Free Fire Que como você sabe, é uma patente muito difícil Que quase ninguém consegue Mas com essas estratégias Qualquer um pode conseguir Basta ter indicação Beleza, aqui quem tá falando com alguém Seja muito bem vindo, bem vindo a mais um vídeo Aqui do canal, eu já peguei desafiante também 3 vezes, beleza, nesse jogo Eu sei do que eu tô falando E uma coisa que atualmente Tá muito boa você fazer Pra pegar É você cair no seu mapa É rapaz, simplesmente você cair no seu mapa Já tem um impacto Muito bom na sua partida, beleza Você cai no seu mapa E você já tá com colete 3 Capacete 3, cara, é muito apelão Meu parceiro, você quer muita apelação Tá ligado Então você tá ali Já equipado Possivelmente pra alguma treta Que possa acontecer Se alguém vir pra cima de você Bancando o besta Você tá ali na cara dele Já era, tá ligado E é isso Porque, cara Você tem que ficar forte O mais rápido possível Quanto mais rápido você conseguir loot É o melhor, beleza E aí, depois de você pegar seu mapa Eu costumava pegar o carro Pra fazer a rotação Mas, cara A Misha não tá mais funcionando Como funcionava antes Então eu não tô usando mais ela Vamos ter que ficar um pouquinho a pé mesmo Não tem jeito, beleza E, cara Esse vídeo aqui Essa dica funciona pra qualquer temporada Que você estiver me assistindo Beleza Enquanto o desafiante estiver no jogo Essas dicas aqui vão funcionar Beleza É o seguinte O que eu vou fazer agora Você tem que respirar um pouco E não fazer as coisas por imposto Calma aí Que a gente tem que calcular certinho O que a gente vai fazer Dá uma olhada na safe Respira Respira fundo E calcula o que você vai fazer Beleza Onde é que a safe tá Se o seu mapa não estiver muito longe Eu recomendo fortemente A pé mesmo Você ir pegar seu segundo mapa Beleza É Só porque você tem uma chupetinha Você pode chegar muito rápido lá, cara Eu posso chegar até aqui rápido Mas Tem uma maneira mais fácil De você chegar Se você achar um carro bom Opa Aquele carro ali Ele é dos melhores que tem Não precisa de mischa Pra funcionar bem E é seguro Perfeito Se você achar um carro com moedas Vai ser o perfeito pra você Pegar o seu segundo mapa No tesouro Tranquilo? Porque, cara Quanto mais fácil você pegar Mais moedas Você vai ter Principalmente Ah, calma Eu não vou pegar mais loot Pegar mais kit Mais Uma chupetinha a mais E isso aí Cara A moeda é o mais importante Você vai ver do que eu tô falando Você vai ver, meu parceiro Você vai ver do que eu tô falando Olha, é o seguinte Beleza? O pando aqui A arma Aqui também é muito importante Deixar a arma o mais forte possível Tranquilo? E bora lá pro segundo mapa E já se inscreva no canal Se você quiser evoluir rápido Rápido de verdade Você tem que ativar o sino das notificações também E assistir os vídeos Se é todo dia Dezoito e meia Aqui do canal Tranquilo? Se você quiser evoluir muito rápido Na ranqueada E de maneira divertida Rapaz Tranquilo? Não precisa ser chato Evoluir na ranqueada Beleza? Olha o seguinte Pare pra pegar a moeda no caminho Fique de boa Beleza? Não precisa ir retão pro seu mapa não Vai lutando no caminho Lutia Pega uma moeda Se você ver um kit no chão Uma coisa que você quer Um colete Uma arma Que você é tipo um negócio Qualquer Qualquer loot Vou pegar meu parceiro Pode pegar Beleza? Desça pra pegar Provavelmente quando você tá vendo esse vídeo Não tem esses presentes Então ignora Beleza? Esses presentes aí Que eu tô pegando Porque provavelmente você tá assistindo Não tem Mas olha o seguinte Eu vou lá no mapa Logo Beleza? Porque Cara Não tem mais Tanta moeda aqui ao redor E só sobra Uma pinha pra gente Que dá a gente logo É seis Eita as moedas Cara é muita coisa Beleza? Isso é muito bom Eu não vou pegar Esse carro Opa Que é carro Não Aquele ali é dos bons Beleza? Mas a saveirinha É Eu gosto mais dela Eu gosto mais dela Eu vou ficar com a saveirinha Beleza Pegou seu segundo mapa Seja até feito Meu amigo Tá feito na vida Mas é bem assim Mas ó O terceiro Tá muito longe agora Então precisa pegar o terceiro Beleza? Depois do segundo Para no lugar Tenta lutear Beleza? Vou parar aqui no observatório E vou dar uma luteada Tranquila E ficar esperto Sempre que você chegar Numa cidade nova Tem que ficar esperto Se tem gente Então cara O loot que você vai fazer No começo da partida É isso Beleza? É isso Mapa do tesouro Vai lá no seu mapa Ai cão É muito longe Rapaz Meu amigo é desafiante Rapaz Você tem que fazer sacrifícios Porque a maior patente do jogo Tu tá pensando que vai vir fácil? Tu tá ficando é doido Rapaz Isso aqui não vai vir fácil não Olha e a safe também A safe traz sua pontinha aqui né Cara Agora depois Que você Pegou seu loot Você Diz que você tá bem de loot Você vai acompanhar a safe Vai acompanhar como? Aos pouquinhos Presta atenção Você vai E rapaz Olha aí Tô com o personagem Que marca Eu sei onde é que tu tá Não vai escapar de nós não O cara joga bem Eu não tô afim de treta Porque tem 22 vivos Então eu acho que eu vou dar uma vazada Eu acho que eu vou dar uma vazada Olha Deu ver um pouco A movimentação dele Por causa do cheiro né Cara E outra parte muito importante São os personagens Que você tem que botar Bote uma combinação Insana Você tem que botar uma combinação Insana Daqui a pouco eu vou te falar também Essa combinação que eu tô usando Não é? Não preciso usar essa que eu tô usando Pode usar Alguma que você goste demais aí Funcione bem E aí meu irmão E aí Como é que vai ser Rapaz Tu tá aí Eu tô aqui É Eu acho bom Não aguentou nada Cara Beleza Rapaz Aquele ali Ficou sem colete Ficou sem ar Vai voltar pro lobby Oxente Beleza Meu irmão Não existe Em dar peito Não tem essa cara Olha É o seguinte Eu falei né Que a gente tem que chegar De fininho E na safe Por isso a gente chegou Já bagunçando Olha o que que dá aí Chega de fininho Beleza Não arrume treta Eu tentei fugir dele Mas ele não fugiu Ele vem pra cima Aí tava pedindo demais Né cara Beleza É o seguinte Sempre fique no cantinho Da safe Não precisa de nada Mais do que isso Você só precisa Sobreviver Fique no cantinho Olha Olha Não tem ninguém Beleza Fique no cantinho Fique tranquilo Então vai tirar Uma sonequinha Beleza Tá Dá uma deitada Descansada No personagem O personagem também De ferro Cara Tem que descansar O homem Rapaz Aí você fica Deitado Fica só No fone Só no fone Ouvido Passos Tu tiver fone Topa o volume Do seu celular Meu parceiro Topa o volume Tá ligado Topa o volume Pra você conseguir escutar Na hora que tiver Alguém chegando E é isso Olha Olha Você tá escutando Olha Tá chegando Meu parceiro Tá chegando É O fone Não falha Eu sei que ele Tá vindo da direita É Opa Parece que ele Tá Oxente Eu vi um negócio Como se ele tivesse Marcado Mas beleza É Vai subir Você desce De logo Rapaz Eu tô Eu tô aqui O dia todo Não Só bem Meu irmão Bora conversar Eu vou ter que descer Bem pra te achar Cara Cara Minha arma aqui é forte Beleza E ele ativou o drone Sobe Sobe Eu quero ver Tu subir aí Beleza Tranquilo Olha Agora eu sei Onde é que ele tá Né O bichão Vixe Vixe Já Tá Só Só O fone Da Rapiola Toma Meu irmão Vai jogando Granada Vai se amostrando Vai se amostrando Pra ele E mostrando Que você não tem medo Não Que você tá Indo igual Um leão Mesmo Cara Isso aí Vai botar Um medo No cara Ele tá Bem aqui Eu no gelo Tinha cara No gelo Cadê Vem A peixão Ele tá De trogo Vem Rapaz O que que Passa Meu irmão O que Que passa Ai Cara É Não 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 é assim Não é assim Não é assim Toma Então Ah Cara É louco Toma 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 Outro Aí Moita Toma Rapaz Sai daqui Com essas Friscuragem Rapaz O cara De moito É 40 No peito É isso É isso Meu irmão Vamos Vamos Pra onde Ai 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 Você Tá Vendo Aí Cara Até Jogando Mal Você Consegue Ganhar 38 Pontos Clica Nesse Vídeo Da Nessa Tela Com Mais Dica Insana Como Essa Beleza Que Tá Te